Olá turma da segunda série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando e hoje teremos aula de história, tá? História, segunda série, capítulo 5, perdão, aula 5. Bom, só recapitulando, na aula 4 nós paramos no governo de Joseph Stalin, no finzinho do governo de Stalin, ok? Hoje nós vamos estudar os dirigentes da União Soviética após Stalin, né? Os seus governos. Então vamos lá pessoal? Bom, período de Nikita Khrushchev, 1953. Após a morte de Stalin, Nikita Khrushchev, que viveu de 1894 a 1971, assumiu o poder na União Soviética, tá? E foi afastado do poder em 1964, devido ao seu desejo reformista, tá? Ele intensificou a corrida armamentista com os Estados Unidos, denominada Guerra Fria, que nós estudamos também na aula 4, tá? E começou o programa espacial soviético que levou o espaço Sputnik, em 1957. E o cosmonauta Yuri Gagarin, em 1961, alcançando assim a liderança inicial na corrida espacial, disputada com os norte-americanos. Bom, em 1961, Khrushchev aprovou a construção do Muro de Berlim, tá? Bom, a construção do Muro de Berlim tem um grande significado para a história. Por quê? Vamos entender. E está intimamente ligado com a questão da Guerra Fria, né? O Muro foi construído em agosto de 1961. O Muro dividia a cidade de Berlim em duas partes, tá? Berlim Oriental, comunista, que estava sob a influência da União Soviética, e Berlim Ocidental, capitalista, que estava sob a influência dos Estados Unidos da América. Pois bem, qual era o objetivo da construção do Muro de Berlim, pessoal? Evitar a fuga dos moradores do lado oriental, Berlim Oriental, para o lado ocidental, Berlim Ocidental. Só um momentinho, desculpa, tá? Berlim Ocidental. Os habitantes do lado oriental estavam insatisfeitos com o modelo econômico implantado em Berlim Oriental, no caso, o modelo econômico comunista, tá? Este muro foi destruído em novembro de 1989, com o desmoronamento da União Soviética no governo de Mikhail Gorbachev, que nós vamos ver mais adiante, tá? Então, só para vocês poderem entender, né? E após Nikita Gorbachev, quem tomou o poder na Rússia, pessoal? 1964, perdão, 1964. Leonid Brezhnev. Leonid Brezhnev nasceu em 1908 e morreu em 1982, substituiu Khrushchev e permaneceu no poder até 1982. Ele reatou as relações diplomáticas soviéticas com diversos países e iniciou a cooperação pela paz mundial com as potências ocidentais. Influenciou na expansão do socialismo, apoiando revoluções em vários países, né? Isso acarretou grave crise econômica que estremeceu a União Soviética, tá? Aumentou a liberdade religiosa na União Soviética, tentando retornar à tradição cultural e religiosa, né? Da antiga Rússia. Morreu em 1982. Então, eu quero que vocês entendam que aqui nós estamos relatando algumas características de cada dirigente, né? Cada época, cada dirigente e suas respectivas características, ok? Bom, aí nós temos Yuri Andropov, né? Que substitui Leonid Brezhnev, 1982. Yuri Andropov substitui Brezhnev, assumiu em 12 de novembro de 1982 e permaneceu no poder até sua morte em 9 de fevereiro de 1984. Então, foi um breve governo, tá, pessoal? Durante seu período, tentou melhorar a economia e reduzir a corrupção, ok? Temos também, né, alguns eventos aqui durante seu governo, né? Na época, o presidente dos Estados Unidos era o Ronald Reagan, né? Cujo a personalidade era muito forte e ele tomou várias medidas, né? Fortes medidas antissoviéticas. Instalou na Europa muitos mísseis chamados Percy, tá? Mas o que eram os mísseis Percy? Míssel balístico de médio alcance, propulsionado por um foguete de combustível sólido, com poder para atingir a Rússia. Estão lembrados que na aula anterior eu expliquei o que era a Guerra Fria, né? Então, de um lado, a União Soviética, né? Com viés comunista, tentando dominar o mundo, né? Tentando atingir a supremacia mundial. Do outro lado, Estados Unidos, capitalista, também com o mesmo objetivo. Então, a Guerra Guerra Fria foi uma guerra que ela nunca aconteceu assim, literalmente, né? Mas era aquela tensão, ameaças de um lado e de outro. Olha, eu tenho tanto poder bélico quanto você, né? Então, era aquela tensão o tempo todo, tá? Bom, isso ocorreu, né? Essa questão dos mísseis ocorreram no governo de Andropov. Andropov morreu em 9 de fevereiro de 1984, após vários meses com problemas de saúde, né? Bom, quem substitui Andropov? Konstantin Tchelenko, 1984, substitui Andropov. Assumiu em 13 de fevereiro de 1985 e permaneceu no poder até a sua morte em 10 de março de 1985. Ou seja, foi uma curtíssima gestão, né? Um curtíssimo governo. Bom, quem assume o poder? Mikhail Gorbachev, em 1985, tá? Ele substitui Tchelenko e governou a União Soviética de março de 1985 a agosto de 1991, tá? Dentro do seu governo, ele criou a Glasnost, tá? E a perestroika, que foram essas medidas. Medidas cujo objetivo era o quê? Proporcionar uma abertura, né? Para o mercado, uma abertura política e econômica da Rússia, né? Diante do cenário internacional, tá, pessoal? Então, vamos lá. Projeto Glasnost consistia na abertura política que tinha por objetivo, né? Instalar no país a transparência e a liberdade de expressão, tá? Aos poucos, Mikhail Gorbachev ia abrindo, né, as portas da Rússia, da União Soviética, perdão, para o mundo. Tá vendo, pessoal, a importância da gente se policiar em relação a falar União Soviética e Rússia, né? Ainda dentro dessa temporalidade, é errado falar Rússia. É União Soviética ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então, prestem atenção. Eu vou explicar daqui a pouco quando isso muda, tá? Daqui a pouquinho. Perestroika, palavra que pode ser traduzida por reconstrução, pois em prática na União Soviética, mudanças no sistema econômico. Tratou-se de uma reestruturação econômica e reorientação dos gastos públicos, né, dentro da União Soviética. Tanto a Perestroika quanto a Glasnost conduziram ao término do quê? Da Guerra Fria, né? E acabaram por eliminar o poder do Partido Comunista dentro da União Soviética, ok? Levando o quê? A dissolução, né, o enfraquecimento, o desmoronamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E isso, pessoal, dentro do governo de Gorbachev, ok? Bom, a Rússia, no caso, né, volta a se chamar Rússia, foi conduzida ao quê? A uma economia de mercado. Medidas tomadas por Gorbachev, campanha contra o alcoolismo, a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, essas tropas estavam por lá por quase 10 anos, tá? A anulação da condição de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como Estado Socialista, né, deixa de ser um Estado Estado Socialista e a convivência com reformas políticas neoliberais, né, nos países do Pacto de Varsóvia. Aí, vocês vão me perguntar, professora, mas o que é o Pacto de Varsóvia? Como sempre, eu faço questão de explicar os conceitos, nada fica solto no texto, tá? Prestem atenção. O que foi o Pacto de Varsóvia? Foi um acordo assinado em maio de 1955, firmando um pacto, um acordo entre os países socialistas do leste com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Ficou estabelecido um compromisso de ajuda mútua em caso de agressões militares e também foi uma resposta ao quê? A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, acordo realizado entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental, países de orientação capitalista. Vocês estão entendendo? O Pacto de Varsóvia foi um acordo entre os países socialistas do leste europeu com a União Soviética, né? Em resposta ao Tratado da OTAN, né? Que foi a organização do Tratado do Atlântico Norte entre a Europa Ocidental, os países da Europa Ocidental com os Estados Unidos, que era capitalista. Vocês estão entendendo? São dois lados opostos bem definidos, tá pessoal? Prestem atenção que isso cai muito em prova de Enem e costuma confundir. Vamos lá. Bom, após esses acontecimentos, por fim temos a queda do Moro de Berlim, em 1989, né? Que estudamos anteriormente. E aí Borbachev acabou com a perseguição, né? Aos presos políticos, removeu a censura da mídia, né? Removeu a censura dos trabalhos culturais. E o que aconteceu dentro da União Soviética? A gradual democratização da União Soviética, né? Levou o Partido Comunista a perder poder e provocou a divisão do Partido Comunista em alas. Ala liberal, ala moderada e ala conservadora, tá? A ala liberal era liderada por Boris Yeltsin. Defendia uma abertura completa para o capitalismo e a independência de todas as repúblicas que estavam sob o domínio soviético. E a ala moderada, liderada por Gorbachev, defendia a manutenção do Estado Soviético e a continuação das reformas políticas e econômicas. E a ala conservadora, pessoal? Queria... Perdão. Queria a instalação de um novo regime e o fim das reformas neoliberais. Pessoal, tô procurando explicar da melhor forma possível, tá bom? Qualquer dúvida mesmo, estarei à disposição. Bom, aí chegamos à crise de 1991. Em agosto, os conservadores tentaram demitir Gorbachev. Os liberais, sobre a liderança de Boris Yeltsin, enfrentaram os golpistas para manter Gorbachev no poder. Bom, Boris Yeltsin ganhava cada vez mais partidários e popularidade. E enquanto a popularidade de Gorbachev despencava, né? Boris Yeltsin, que antes de defender a Gorbachev, agora toma o poder de suas mãos. A política é assim, né gente? E declarou a Rússia uma república independente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Robachov reconhece a independência das ex-repúblicas soviéticas, declarando oficialmente extinta a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, pessoal, a partir de 1991, especificamente no mês de agosto, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Volta a se chamar Rússia, ok? A estrutura governamental soviética tornou-se nula, bem como o posto de Gorbachev. Assim, 26 de dezembro de 1991, chega ao fim, né? Definitivamente, oficialmente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso, gente, gera muita confusão, tá? Qual o período que se chama Rússia? Qual o período que se chama União Soviética, tá? Até um ex-vice-presidente aí, ele errou feio, tá? Numa conferência internacional, ele meio que pagou um micão, né? Não vou dizer o nome, por uma questão de ética, né? Mas foi um governo passado, ele era um vice e ele cometeu essa gafe, tá? Para um chefe de Estado, isso é imperdoável, ok? Para nós, meros mortais, né? É compreensível, mas para um chefe de Estado, não. Bom, voltando aqui. Principais causas do desmoronamento da União Soviética. Falta de liberdade, gerando insatisfação em todo o povo, excessiva burocracia, estagnação econômica e social, revoluções e movimentos separatistas, né? Escassez de produtos para a população. Então, tudo isso foi gerando um desgaste que ocasionou uma crise, tá, pessoal? Bom, finalizamos aqui a questão da Revolução Russa, capítulo 5, tá? Nós falamos ali desde o comecinho da Revolução, tá? Até a extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no governo de Khrubatschow, ok? Então, de posse dessas informações, eu peço a vocês que, por favor, façam exercícios diversos, número 10, página 32, questões 10, 12 e 14, tá? A D5 do capítulo 5, vamos lá. Responda, qual o significado da construção do muro de Berlim, tá? Pessoal, pergunta tranquila, tá? É só assistir a videoaula na íntegra e estudar a apostila, ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, qualquer dúvida estarei à disposição, amo dúvidas, quem tem dúvida, eu sempre digo isso, é sinal que estudou, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.